Bom, meninas, eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, se esse vídeo vai ficar bom ou não, porque eu vou tá fazendo esse vídeo com o celular na mão, eu acho que não vai dar certo não, mas vamos tentar. Então, eu tô fazendo aqui uma forração de uma fita de, não vai dar certo não, eu tô fazendo aqui uma forração de fita de gorgurão com renda, pra tá fazendo um laço que eu postei no grupo essa semana e as meninas gostaram e tão me pedindo. Então, assim, ó, você vai pegar um pincel, uma broxinha e você vai espalhar a cola em toda a extensão da fita, uma camada fina, tá? O ideal seria eu tá apoiando a mão aqui, ó, pra me puxar, mas você já entendeu, né? Você vai passar o pincel todinho, toda a extensão da fita, repara que eu tô usando pouca cola, não tô usando muito pra fazer aquela melequeira, tá bom? Tô usando pouca. Uma pausa no vídeo, espalhei a cola direitinho pra vocês verem como é que fica, né? Aqui tá o tecido que eu já forrei a... A fita de gorgurão que eu já forrei dos dois lados, só falta cortar as rebarbas, né? Agora eu vou trazer a outra aqui, ó. Ó, essa renda, gente, é aquela renda comercial de elastano, sabe? De fazer roupa de mulher, ó. Repara que eu passei tão pouca cola que eu passo a mão na cola aqui e ela nem cola na minha mão, de tão pouquinho que eu passei. Aí, se você tiver tempo de deixar secar, você deixa. Caso você não tenha tempo de secar, você vem com o seu ferro de passar, passando em cima, certo? Meu ferro tá um pouquinho quente, mas eu consegui fazer com essa daqui, eu sequei com o ferro sem colar. Ó, aqui não vai dar certo que tá colando. O ideal é você deixar secar lá no sol, tá? Você deixa secar no sol pra você trabalhar. Vou dar um tempo aqui, vou tentar secar ela e já mostro pra vocês a sequência do laço, tá? Bom, acho que eu consegui colocar aqui o meu equipamento no tripé. Aqui, gente, não é a questão do ferro tá quente, não. A questão aqui é assim, você tem que colocar o ferro, apertar ele e puxar. Não é você ficar assim, passando, sabe? Como se você estivesse passando roubo. Se você for fazer isso, ela vai descolar. Então, você vai colocar o ferro, apertar ele e puxar. Ó, firme, sabe? Ó, já tá sequinho. Eu fiz isso com esse daqui, ó. Forrei os dois lados, tá vendo? Forrei os dois lados, tá forradinho. Aqui eu usei uma fita número 12, a marfim. Aí aqui, nessa daqui, eu vou tá usando a fita número 9, ó. Vou tá usando? Não, tô usando, né? Tô usando a fita número 9, ó. É, eu fiz um lacinho que eu postei no grupo. Eu usei o tecido de base de baixo, eu usei tecido de malha. Só que, eu vou confessar, é. Dá pra fazer? Dá. Mas é difícil pra caramba, gente. Porque o tecido de malha, quando você vai passar a cola no pincel, o pincel nele, ele desliza, sabe? Ele foge do lugar. Aí você vai cortar aqui as rebarbas, ó. Com mais cuidado pra não cortar a fita, tá bom? Tá vendo, ó? Não precisa cortar muito bem, não. Porque esse laço, eu vou recortar ele pra gente fazer. Tá vendo esse laço aqui, ó? Essa coisa? Eu fiz esse desenho aqui, ó. Pra gente formar o laço depois. Então, como é que eu fiz isso? Presta bastante atenção, tá, gente? Porque isso aqui não tem molde na internet pra você copiar, não. Ó. Vai dobrar no meio. Aí você vem aqui, ó. Ó. Viu o que eu fiz? Tirei um... Dei uma entrada nele aqui. Eu vou do outro lado e faço a mesma coisa. Viu? Ó. Os dois lados. Agora aqui, ó. Eu vou dobrar aqui. Tá bem pequenininha essa coisa aqui. Ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Fazer assim. Ó. Presta atenção. Ó. Aí ele ficou assim, né? Aqui deu um... Ficou desigual aqui com o seu arrumo. Certo? Aí agora, você dobra aqui, ó. No meio. Pra você fazer a mesma coisa seguindo aqui, ó. Peraí que eu já volto. Ficou caro, não. Vamos dar sequência aqui. Aí, ó. Você cortou do... Aquele lado, né? Ficou direitinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai dobrar aqui no meio. Aí você vai acompanhar o corte pros dois lados ficarem igualzinhos. Tá vendo? Ó. Certo? Ó. Se você não consegue cortar, assim, a mão livre, faça um risco. Ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui, que ela tá bem gordinha. Eu vou afinar ela um pouco aqui, ó. Afinar ela. E vou fazer isso assim com ela. Presta atenção. Ó. Mas eu corto numa folha de sulfite pra você ver o que que eu fiz. Tá vendo? Tá vendo que ela tá gordinha? Esse lá... Deixei essa ponta pra cá. Agora, eu vou deixar a outra ponta pra lá. Não. Ao contrário. Ó. Essa ponta tá pra cá. Então, essa tá pra cá. Aí, eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Pra ela não ficar tão larga. Senão, na hora que eu for montar o laço, ela vai dar problema. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Você vai conseguir desenhar aí na sua casa. Aí, você... Depois que você cortou, você vai pegar o seu fogo e você vai queimar. Porque lembre-se que aqui embaixo tá a fita de gorgurão, que é altamente desfiante. Apesar dela tá com cola dos dois lados, pode ser que ela ainda desfia, tá? E quando você passa a cola de... Cola branca na... Na fita, ela meio que fica selada, né? Mas, ainda assim, é bom você passar um foguinho aqui pra dar uma seladinha, ó. Aí, aqui. Essa parte do laço tá pronta, né? Agora, vamos fazer a outra parte, que vai ser a parte que vai ficar por baixo dele. Então, ó. Eu vou imaginar aqui o tamanho que vai ficar esse meu laço, ó. Pra mim ver o tamanho que eu vou fazer esse daqui. Que vai ficar por baixo dele, ó. Então, ele vai ter que ser mais ou menos desse tamanho, ó. Pra não ficar tão grande nem tão pequeno. Então, eu vou tirar aqui, ó. Já vou medir pra vocês os tamanhos, tá? Sei que vocês gostam tudo na base da medida. A gente que... Artesã, macaca véia mesmo, ele não gosta de medida não, gente. A gente faz as coisas na bruta. Nós semo grossa. Nós semo estúpida. Braba. Bicha pega boi pelo rabo. Olha aí. 18 centímetros, isso aqui, certo? Então, digamos que seja do mesmo tamanho. Isso aqui tem 20. O de baixo tem 18, o de cima vai ter 20. Esse pedaço aqui vai ter uns 20 centímetros, ó. 20 centímetros e meio, 21, com a pontinha e tudo. 21, vai. 21 é aquele lá e esse daqui, 19. Pronto. Resolvi o negócio da medida aí. E a largura é a fita número 9, certo? Certo. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso, ó. Viu? Ó. Ponta de caca, mesma coisa. Vou fazer isso também. Ó. Aqui, ó. Se você ver que tá sobrando muita renda, você queima. Nossa, você apara com a tesoura. Mas, no meu caso, ficou cortado retinho. Não precisa parar, não. Ó. Eu tô fazendo vários testes, tá? Com vários tecidos aqui, pra ver o que que dá pra aproveitar. Que eu trabalho muito com reciclado. É a proposta do meu canal, trabalhar com reciclado, né? Ó. Tá aqui. Então, agora... Não cai, não, coisinha. Já deixei aqui um pedaço também, pra gente fazer o fechamento, né? Ó. Um pedacinho forradinho aqui, pra gente fazer o fechamento. Primeiro, eu vou tá montando esse grande, pra vocês verem. E eu vou tá passando também as medidas dele, tá? No caso aqui, eu usei a fita número 12, tá? Pra fazer isso. Fiz a forração da mesma forma que eu fiz esse. Passei a cola. Aqui embaixo, eu usei uma fita cor de marfim, que eu tinha aí. Que ela tava com um pequeno defeito, uma manchazinha. Aí, eu tampei ela com fita, ó. Vou aproveitar essa fita e fazer um laço maravilhoso. Tá bom? E eu usei a fita número 12 aqui, certo? E ela fez o mesmo processo. Aí, aqui, assim, ó. Eu vou pegar aqui uma folha de sulfite, pra me demonstrar pra vocês, novamente, como é que eu faço pra cortar. Ai, já cadê. Ó. Caso você não tenha prestado atenção direito, que o tecido tá muito grosso. É, muito escuro. Então, vamos lá. Presta atenção. Tá hora da onça beber água, hein? Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá lá fora. Ó. Não é fácil fazer da primeira vez? Não é fácil, tá? Aqui, eu tô fazendo da largura da folha do caderno, ó. Aí, aqui, ó. Você faz isso, ó. Você vê, mais ou menos, o tamanho que você quer deixar de ponta. Você vai fazer a mesma coisa que você fez lá. Tá vendo? Vai até sair fora aqui, ó. Viu? Ó. Aí, você vai dobrar aqui e fazer, acompanhar a parte de baixo, ó. Igualzinha. Ó. Pega um pedaço de jornal, uma revista velha e vai treinando, até você conseguir cortar. Aí, se você não conseguir cortar, desenha. Desenha no papel bonitinho, ó. Vendo, ó. Esse laço é muito fácil de fazer, gente. Porque ele é só... Como ele tá os dois lados iguais, aí é só a gente fazer isso, ó. 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 Pra lá, pra cá. E ó o laço. Vamos lá? Vamos lá, então. Ó. Pega a ponta, joga aqui no meio, jogando assim, ó. Pra um lado, ó. Tá vendo? E a outra também. Ó. Se você quiser que ele fique uma ponta pra lá, outra pra cá, assim, você faz, ó. Você movimenta ele aqui pra ele ficar. Um com a ponta pra baixo, outro com a ponta pra cima. Mas, no caso, eu quero que ele fique assim mesmo, ó. Reto. Só assim. Esse daqui, no caso, eu quero que fique assim. Certo? Ó. Aí, vou passar cola aqui, ó. Vamos lá de novo? Vamos. Passa cola aqui. Aí, você vem com esse laço aqui. Viu? Aí, a outra ponta, você joga pra trás. É só isso. Não precisa mais nada, gente, ó. Isso aqui, gente, você pode usar tecido de algodão com a renda por cima. Aí, aqui, ó. Se você achar... Ai, Marilene, mas eu achei que essa ponta minha tá tão gorda, tá tão grande. Você pode moldar ela da maneira que você quiser, ó. Tá vendo? Você pode moldar ela, porque ela é cortável. Olha aí. Afinei a ponta dela, olha como fica bacana. Aí, você vem pra pegar um pedaço de fita. Um pedaço de... Daqui da rebarba mesmo que você tirou, ó. Pra fazer o fechamento dela, ó. E o fechamento dele. Tá. Ó. Isso aqui, gente. Sabe aquelas tiaras de ferrinho bem fininha? Você aí, mãezinha, que tem suas menininhas pequenas, que vai pra escola, perde tudo as tiaras. Faz um lacinho desse. Bota na tiara de ferrinho fininho. Vai pra elas ir pra escola bonitinha, lindinha, maravilhosa. As princesinhas suas. Queria tanto ter uma princesinha pra me tacar o laço, mas eu não tenho. Mas eu tenho um príncipe, gente. E esse príncipe um dia vai me render uma princesinha. Tenho certeza. Né, príncipe? É. Aí, imagina. Minha mãe já tá velha gravando um vídeo. Imagina. Aí, eu tô fazendo aqui uma cearia pra minhas negras. A mão tá tremendo. Eu não aguento enfiar a agulha. Ai, meu Deus do céu. A gata tá tremida. Aí, vai... Acabar esbarrando no negócio, tripé. Eu tenho medo. Ixi, mas eu vou continuar, viu, gente? Não é porque eu vou virar vovó que eu vou parar, não. Vou forrar aqui o botãozinho. O que eu postei lá no grupo hoje foi com forro, né? Hoje, não. Ontem. Desculpa aí. Ó. Peguei uma pérola de um centímetro. Acho que ficou pequeno. Vamos bagarça aqui. Vamos tentar recuperar. Acho que ficou pequeno, mas eu vou tentar. Vamos ver. Se der pra fechar aqui, sem ficar aparecendo as beiradinhas, tudo bem. Ó. Cortar aqui essas beiradinhas da renda. Porque eu quis fazer forrado duplamente, sabe? Pra ficar igual o laço. Eu gostei desse esquema de botar... De botar a renda aqui, ó. Gostei pra caramba. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Viu? Agora vamos ao outro laço. Certo? É basicamente a mesma coisa. Só quis mostrar pra vocês que você pode sim tá forrando o seu laço com a... Eu tenho umas fitas de cetim aqui, gente. De cetim não, de... De gorgurão. Que antes eu não sabia fazer laço, sabe? E eu achava as fitas de cetim tão cara... Que eu não sabia fazer laço. Aí eu não... Eu tinha dó, sinceramente. Eu tinha dó de comprar. Agora esse daqui, gente... Eu quero que ele fique assim, ó. Então, eu faço isso, ó. Eu jogo a pontinha dele pra cá. E a outra pontinha... Eu quero que ela fique pra lá, assim, ó. Então, eu vou dar uma torcida nele, ó. Tá vendo? Vou passar a cola aqui atrás, ó. Aí eu jogo essa pontinha lá pra trás e faço isso com ela. Porque eu quero que ela fique assim, ó. Uma pra lá, outra pra cá. Certo? E eu tinha dó de comprar fita de gorgurão. Porque eu não sabia fazer laço bonito, entendeu? Eu achava caro. Eu achava caro as fitas e não comprava. Aí eu achava... E aí quando eu comecei a descobrir que eu conseguia fazer uns laços bonitos... Eu comecei a investir em umas fitas melhores, sabe? Aí eu tô com muita fita de qualidade ruim aqui, sabia? Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô... Vou revestir elas tudo de renda. Eu tenho muita renda aqui em casa. Vou revestir de renda e fazer uns laços diferentes agora pro inverno. Porque o inverno pede, né? Umas coisas assim mais... Mais encorpada, né? Ó. Tá aqui, ó. Terminei o laço. Foi esse laço aqui que eu potei lá no grupo. O de lá do grupo, tá um pouco maior esse laço do meio, porque foi feito de tecido. Então, é... O laço ficou fora dos padrões convencionais. Porque essa daqui é número 12. Essa daqui é número... É número 9. Então, o laço que eu fiz de tecido ficou um pouco maior, entendeu? Então, ele ficou fora dos padrões e ficou maior. Mas já ficou muito bonitinho. E eu fiz esse daqui também, ó. Hoje, ainda não dei acabamento. Vou mostrar pra vocês que dá pra fazer, ó. Esse daqui é um tecido de cetim, tá? Que eu tenho em casa. Esse tecido de cetim eu usei ele pra forrar a fita de... A fita marrom, ó. Tô com outra forrada aqui. É cetim, gente, mas não é aquele cetim convencional, não. Vou mostrar como é que é o avesso dele que você vai ver. Ó. É assim, ó. Esse tecido que é mais fosco. Ele é de elastano. Cetim de elastano. Então, ele dá certo também. Você passar cola branca na fita de gorgurão e colar ele. Pra depois você fazer um laço boutique. Fica muito bonito, tá? Eu vou fazer ele e depois eu posto lá no grupo pra vocês verem. Eu vou encerrar o vídeo agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E tem vídeos que eu faço que você percebe que eu faço, que fica mais caprichado do que outros. É porque nesse dia eu tô com mais tempo, tô mais organizada. E hoje é dia de domingo, tô fazendo almoço. Eu só tô fazendo mesmo porque já joguei lá no grupo e as meninas estão pedindo o laço de renda. Tá bom? Então, espero que vocês gostem do que vocês aprenderam e que vocês façam. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi feito de tecido de malha, gente, ó. Esse aqui foi feito de malha, ó. Tá vendo? É o algodãozinho que tá aqui por baixo. Tô com aquela malha de camiseta normal, ó. Então, ele fica bem molinho, tá vendo, ó? Ele fica bem flexível, ó. Ele não fica duro não, tá? Ele fica molinho, ó. Tá vendo, ó? Já o gorgurão vai ficar duro. E ele ficou... Fiz ele do mesmo jeito que esse. Só que como a fita é mais larga, ele ficou mais bonito. Eu acho que ficou mais bonito. Certo? E eu fiz esse daqui também, gente, ó. Esse botiquinho aqui que eu coloquei esse botãozinho aqui no meio, eu fiz também encampando de renda. Só que eu encapei só com uma renda só de um lado, ó. Se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado dos dois lados pra ele ficar mais encorpado. Mas agora eu já sei que eu posso colocar dos dois lados. Então, aí eu tô usando todas as fitas mais ruinzinhas que eu tenho aqui pra fazer esses laços diferenciados. Tá bom? E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E vai fazendo o teste aí, o tecido que você vê que ficou bacana. Você compartilha com a gente aí, compartilha com as outras meninas, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.